E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin e isso tá começando aqui mais um vídeo E a parada é o seguinte, estamos aqui dando continuidade de onde a gente parou em Far Cry 5 Beleza? Então se você é novo aqui na Twitch, se você é novo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever, de seguir nós E bora lá rapaziada, bora pra mais uma continuação Hehehe Tá, depois que a gente viu o Doça Senhora Essa senhora Sim Vambora bebê Os fanáticos estão sempre batizando gente na sacristia, afogando, quero dizer Tentamos acabar com eles, mas fomos pegos Agora a seita tá com o meu esquadrão, são muitos pra eu enfrentar sozinha Salve-os da seita e então leve-os até as armas que eu escondi do outro lado do rio Tá, e pra onde que a gente tá nesse hora? Caraca, meu irmão, o cara não sabe brincar Bora, agora você não corre não, filho da mãe Caraca, meu irmão, o cara tem um mega peitão de aço Descarreguei o pente, o bicho aí, ó Morre fila de uma mãe Cala a boca, cala a boca Joguei bandido demais Ó, o maluco tá correndo por quê, hein? Tomou bem na cabecinha Tá, pra onde que a mulher mandou pra ir, velho? Fala aí, minha senhora Diz aí Caraca, meu irmão, olha as ideias dos nomes dos caras, velho Alô Que lugar é isso aqui, velho? Ué, tem um maluco aqui no meio aqui, velho Ai, tu se vira, minha senhora O cara tá bem aqui, ó Ixi, Maria Sabe os reféns Ah, que missãozinha paia Falando, cara, isso aqui Qualquer coisinha que acontece, é missão falida Vou chegar metendo louco De novo Ó, aqui os caras falaram que tem que chegar Tranquilão Beleza, tem um, dois, três, quatro Nego Caraca, o bicho é doido, bicho Ah, as pedras não vai mais não, velho Se alguém tentar fugir, vai se ferir Vai o que, rapaz? Pra cá, cachorro Sai fora daí Nossa, o cara já tá ligado Vou pegar esses dois aqui, ó Beleza, tem foguinho Bora, meu filho Sai fora Ô, caramba Peguei a arma errada Cadê minha arma? Bora, maluco Tu pegou minha arma Me dá minha arma Caraca, que cara Zé Ruela Ai Bora, me dá minha arma Filha da mãe Merda Socorro Ô, velho Lazarento Pegou minha arma Olha que filho de uma mãe Fora, dog Sai fora Sai fora Tô sendo procurado Bora Vai 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 Pô, é repetitivo, mas é legal, né, velho? Bora, rapaziada. Cadê os caras? Ah, tá lindo. Surprise! Olha, esses caras aqui pelo menos eles matam. Bora, rapaziada. Chega nóis. Vamos ver se eles entram. Ah, eles entram. Ih, meu cachorro! Meu cachorro tadinho vai ficar pra trás. Quando eu chegar aqui do lado aqui ele vai aparecer magicamente. Hum, olha o laserzinho do sniper aqui, ó. Cadê o sniper que tá aqui? Vamos embora. Ó, tem mais um ali escondidinho, ó. Vai, minha senhora, desculpa, hein. Tomou uma na boca pra prender esse otário. Falei, cara. De boa. Pronto, eu tô em casa. Vão embora. O que vocês estão parados? E aí? É por causa do urso? Vocês estão com medo? Com essa arma aqui é ruim pra caramba, velho. E aí, jovem. Eu sei por que querem você vivo. Eu abaixaria isso, se fosse você. Ai, ai, ai. Acabei de te salvar e tu tá aí, rapaz. Zé Ruela. Meu Deus, cara. Bora. Mas só de pensar já sinto nojo. Faça o que for necessário pra ficar fora do bunker do John. Bora. Cara, eu sou muito mal agradecido. Vai fora, bebê. Não tem arma não, jovem. Fala um tiroteio aqui, ó. Os caras ali moscando, ó, velho. A boquita. Cadê o cara? Ah, tá lá em cima, ó. Ali embaixo. Ah, tá lá em cima, ó. Já era. Cadê a arma dele, maluco? Tá lá em cima, ó. Tá de pistolinha. Tá de pistolinha. Right, mano? Você tem jeito de que sabe usar uma arma, você tem o brilho da caça no olhar. Ah não, cala a boca, não quero papo não. Fica aí, deixa eu se inquieto lá, moço. Beleza, moleque, agora sim, ó. Aqui vai ter uma rapaziadinha. Temos um aqui. O que é foda que eu tô sem silenciador. Olha, só tem aquele cara lá, velho. Ah, tem mais um aqui, ó. Já era. Caraca, hein, tô doido. Bora, bora, meu irmão. Gosto assim, pode mandar o reforço que for. Matias, muito obrigado por seguir. Já era. Já era. Tô aqui em cima, maluco. Oxe, que diabo é esse cachorro que tá fazendo? Que diabo é esse cachorro? Tô acelando pelo norte. Eita, urubu. Pega aí, ó, foguinho pra vocês. Ih, chegou uma galera, hein. Chegou uma galerinha. O cachorro tá aloprando ali, velho. Cara, essa arma aqui, quando você coloca a mira, parece que... Sensibilidade ficou horrível. Ó, cachorro, vem pra cá, cachorro. Ó, o tiro não atravessa aqui, ó. Caraca, que bandido. Já era, meu irmão. Ó, tu. Tá pegando meu cachorro aí e zerrou ela. Já era, meu irmão. Tá pegando meu cachorro aí e zerou ela. Mas aposto que se sente sujo. Então, você tomou o meu lar em nome da sua resistenciazinha. Calaca, velho. É um tangão ali, ó. Bonitão. Se vocês falassem... Bom, mais precisamente, se gritassem... Saiba apenas que vou tomá-lo de volta. Armas. E aí, Suiza, é chato. E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que você está fazendo tem inspirado muita gente Sério? Você nos deu tanta vontade De lutar que fomos lá e tomamos De volta sozinhos Mas a sua ajuda ainda seria bem-vinda Passe no spread eagle se tiver oportunidade O que tem esse avião aqui? Vou pegar o avião só pra morrer Ai, ai, ai Rapaz, você definitivamente está com grandes problemas Ó Parar de comer, só porque você pediu Valeu, Mille Valeu Tchau 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 Valeu, Mille Muito obrigado pela rosa Rosa Tá, o jogo não está me mostrando como é que faz pra Ai, eu spas Tchau 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 Tati, o que é para fazer? Valeu Miller, ai cara tu acha que eu sou NPC agora, essa época dos NPCs dele já passou, já passou meu jovem. Valeu, valeu. Ai ai ai, esses caras são bestas. Pior que tem, tem um maluco ai, um tal de o vampiro do NPC, ai caraca. Hum, rosas, rosas são cheirais. Hum, adoro rosas. O cara mandou mais um, obrigado. Muito obrigado pelas rosas, rosas são cheirosas. Ai, esse cara é besta. E ai minha senhora, o que está pegando? Saudação, e ai? Caroc. Vambora. Vambora. Como pode ver, John City está fazendo muita gente sofrer no momento, e francamente. Eu não consigo dar conta. Vá ver como estão os membros da resistência da criação de porcos Woodson ao leste. Não tenho recebido notícias de lá. Vá até a criação de porcos. Espadrezinho aqui, todo igualzinho no Farquaquat. Sempre tem que ter um padre. Me tira dentro da guerra. Eu também senti. Quando eu comecei ele, a primeira coisa que eu senti falta foi esse mini mapa. Fala Thiago, muito obrigado por seguir, cara. E ai, boa tarde. Boa tarde. Não quero ver. Vamos lá. A gente é o Pastor Jerome. Se estiver se aproximando da criação de porcos, Hudson, tome cuidado. Os fanáticos vão matar os reféns se virem você. Ataque discretamente. É a melhor chance deles sobreviverem. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Fica aqui, cachorro. Não vai, não. Já tem um maluco aqui. Olha o cara jogando gasolina no maluco, velho. Hum, aquele ali vai ser foda de matar. Vou ter que pegar os outros primeiro. Caraca, o cara está jogando fogo no cara. Não, não, maluco. Desce, desce. Isso aqui já era. Vai, maluco. Sai fora. Ah, os caras já sabem que eu estou aqui. É o lado do pai. Um cara aqui. Surpresa. Eu acho que só está aquele maluco ali agora. Vai, minha senhora, vaza. Bora, vaza, vaza. Só tem esse maluco aqui agora. Mete chumbo nele. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Executem fogo. Hi, hi, hi. Bichão, Zé Capacete, safado. Safado. Morreu. Morreu nada. Toma. Tchau. O cara está vivo ainda. Ah, morreu, né? Morre nem lazarinha. Tchau. Já era. Já era. Ah, seu Zé. Ai. E já foi. Você conseguiu de novo, agente. Ações como essa dão um gás na resistência. Eles estão mais fortes hoje graças a você. Você inspira coragem. Como a história de Davi e Golias. Proteja a criação de porcos. Ah, moleque. Que bicho é isso aqui? Que bicho é isso aqui? Cala, meu filho. Tá liberto. Hora de se mexer. Você protegeu o rebanho contra o maligno. E agora... Esse cara é meter o fogo no pulco. Pessoas de todas as classes se uniram à resistência com sede de justiça. Quanto a quem eles seguirão? Acho que não preciso dizer que você... Não sei se eu já estive aqui. Wendell Heller. Alcumbonzinho. Fica nesse maluco aqui. Fica nesse maluco aqui. Selecionar o rebanho? Pô, esse aqui também tá... Tá da hora, viu? Esse aqui tá melhor que o quarto. Tem raio de dúvidas. Ué, cara. Tá com medo por quê? Fala, jovem. E aí? Bora, major. Colete e isqueiro. Porra, coletar isqueiro, velho. Onde é que tá essa parada, meu camarada? Tem dois pontos. Ei, dog. Vamos lá, baby. Porra de ca... Caraca, a vaca tava tentando... O boizão tava tentando pegar a vaca. Qual o bichão vindo? Qual o bichão vindo? Colete os isqueiros. Como é que eu faço pra coletar isqueiro? Ah, então eu vou partir pras missões principais. Porra, por que que eu tenho que executar a vaca? Iscas. Ah, o zerruela. Ah, o zerruela. Dúbido não, viu? Dúbido não, viu? Co nada, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, os caras estão vindo, mas tem uma galera aqui, velho. Comboiozinho. Paralelas! Car nerngando! Super! Perigo cheque futuro Nice. Cachorro violento! Estamos enviando ajuda, aguentem aí. Davos é puta velho! Vem, cachorro, sai, bora. Ferrou o bonito, vem pra cá. Já era, meu irmão, já era. Valeu, Danilo, muito obrigado por conseguir, cara. Vai dar susto na tua mãe, lazarento. Duneida. Os caras derrubaram o meu cachorro. Agora eu tô ficando sem munição. Mas eu já não tenho munição. Beleza. Hum, lazarento. Peraí, já é tu. Isso aí, vem tranquilo. Os caras derrubaram o meu cachorro, velho. Só te vendo, espião. Ande, irmão. Eu já. Eu já, eu já. Tem mais um aqui, ó Corre não, corre não Surpresa Salvar meu cachorro ali Ih, meu cachorro já era Já era, meu cachorrinho Porra, do nada o cara aparece na minha cara, velho Como é que não assusta? Qual é que você usa uma cachorrinha? Sei que parece a LAD para.... Será só o que faltava um... ...para um monte de bosta Mas aquele fertilizante era usado para fazer tudo que é tipo de explosivo Talvez, possamos tirar proveito dele. Obrigado por seu trabalhador. Mas se puder me fazer um favor, ficar um pouco no vento antes de voltar para mim. Olá, José. Beleza? Boa tarde. Já está rolando um... Já está rolando um massacre aqui já. Falei. Refém. Cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Está tomando só na boca. Matem os refémes. Mata nada. Cheguei. Vem cá, vem. Sua alma já foi condenada. Vem. Calma aí, ó. Virou o quê? Virou só carvão. Bora aí, levanta. Ah, caraca. Por que que você... Socorro. Me ajuda. Me ajuda aqui. Mas não dá para salvar eles? Por favor. Preciso de um anjo. Me liberta. Ah, como é que liberta Zeruela? Deixa eu ver se dá para liberta agora. Ah, e não dá? Não posso terminar assim. Vê se me tirou... Ah, e não dá? Ó, esse jogo aqui é cheio da frescura, viu? Esse jogo aqui é cheio da frescura. Eu vim por mim! Eu vim por aí, ó. Esse jogo aqui é o melhor. Neste jogo. flies vim por aí. Um... Um... Poxa lá... Um... Fingou... Um... 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 Ah, Zé, ela não sobe. Vamos ficar aí. Subir mais nela. É, não dá pra salvar os caras, véi. E agora? Aí. Aí, minha filha. Não dá pra salvar não, viu? Quer salvar o Dinha? Ajuda, por favor. Hum. Entendi, ó. Tirolezazinho ali, ó. Valeu, Wesley. Obrigado por seguir, cara. Os cara aqui é viciado em Far Cry, hein, véi? Porra. Os caras sabem tudo. Ó, valeu. Damon. Obrigado por seguir. Pô, eu vou ter que subir tudo. Ah, vai dar de sacar. Eu vou ter que subir tudo isso só pra... O que explodiu aqui, véi? Tudo isso pra pegar um negocinho. O que será que vai ter lá? O que será que vai ter lá? O que é que vai ter lá? O que é bonito mesmo? Que doideira, meu irmão. Fala aí, já tá jogando seis? Ainda tem muito ainda pela frente. Caraca, véi. Pra que tudo isso? Fala, Gui. Tá, vamo lá. Vê o que que tem naquela parada lá, bicho. Ah, no comecinho, né, véi? Praticamente no começo. Pensei que o bicho ia cair. Porra, esse aqui, véi. Já tô achando extremamente grande. Imagino seis, hein. Bora, se tu cair aí... Se tu cair, eu desisto. E aí, ó, já tá rolando já um... Um quebra-pau aqui, ó. Cheguei. Ah, moleque. Ó, Tânia. Porra, o dinheirinho aqui, hein. Valeu a pena, hein. Caraca, meu irmão. Ó, os malucos aí, ó. Apareceu tudo de novo. Ah, o PCzinho rapidinho vai embora, né, véi? Surprize. A bombinha aí, ó. Não morreu, safado. Morreu não, seu prego. Os caras mataram todo mundo aqui, ó. O negocinho não explode nem que a pau, véi. Ih, tu matou a mulher? Já era. Ih, cara, que tô ferrado. Os caras mataram o meu cachorrinho. Vou vazar. Vou vazar. Rapaz, eu... Não vai pra contar os... Acho que eu tenho só três horas ainda. Do... Desse aqui, os cinco. Tudo recente. Mas a galera aqui é viciada, hein, véi? Tudo que... Eu não sei fazer aqui rapidinho o pessoal tudo fala, véi. O povo é viciado no Far Cry. O povo é viciado no Far Cry. O que ele tá pegando aqui? Dezenove de junho de mil novecentos e sessenta e quatro. Kurt Nixon, o maior dublê dos estados... O que ele tá pegando aqui? Do... Um... Um... Cara, eu não curto Assassin's Creed, não, velho. Não sei como é que tá agora, mas a primeira vez que eu joguei, eu não curti, não. Caraca, não deu nem tempo de brincar. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Não chegou no ponto de checagem. É que da última vez que eu joguei, parecia que o cara não fazia nada, velho. Ele pulava sozinho. Fazia tudo sozinho, daí eu não gostei. Mas já tem tempo também. Já deve ter melhorado. Tá. Tchau. 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 Caraca, que azá, velho. O cara aqui joga apelão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto